Fala aí galera, tudo bem com vocês? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de ciência nutricional e trazendo mais uma reflexão para vocês repensarem em como a nossa sociedade atual tem alguns valores invertidos, alguns valores errados, digamos assim uma vez eu escutei essa frase que de fato se você parar para pensar com certeza vai te impactar bastante que é a cura das doenças não está na farmácia, nós como sociedade, talvez você que esteja vendo esse vídeo aqui sobre saúde não porque talvez você já tenha a mente mais aberta, já ouvi alguns ensinamentos, já começou a sua mudança de estilo de vida mas a nossa sociedade como um todo tem esse pensamento de que a farmácia está para atender a população para curar as doenças e não, o remédio ele serve de fato para remediar uma situação, para remediar um problema de saúde se fosse para curar ele se chamaria curédio, muitas pessoas dizem isso até com um tom de brincadeira mas de fato é isso, porque independente do local onde você vive, é muito provável que a cada esquina diga-se de passagem, ou seja, a cada pouco espaço de território há uma farmácia e eu digo isso porque eu sou de uma cidade de 25 mil habitantes e na avenida central da cidade, em menos de 100 metros, tem 4 farmácias de redes gigantescas conhecidas a nível nacional, digamos, praticamente então basicamente é isso, as farmácias a cada esquina, tem uma por exemplo, em cidade grande é o mesmo padrão praticamente, porque as pessoas estão cada vez mais dependentes apesar da medicina estar avançando, da expectativa estar aumentando o que acontece? A expectativa de vida aumenta, porém a qualidade de vida nos anos finais de vida de cada pessoa diminui, porque as pessoas da sociedade como um todo, obviamente quem está cuidando do estilo de vida vai ter um desfecho diferente mas da sociedade como um todo, que não cuida da saúde, está cada vez mais dependente de medicamentos está cada vez adoecendo mais cedo, e aí é estatina para evitar doença cardíaca são remédios para diabetes, são remédios para pressão alta é remédio para isso, é remédio para aquilo, é remédio para situações diversas e aí você vai ver, a pessoa nos anos finais de vida, ela está dependente ali de 5, 7, 8 medicamentos os quais de fato prolongam a vida dessa pessoa, porém é uma pessoa que talvez já dependa de alguém para algumas necessidades, é uma pessoa que não é independente totalmente e aí isso é um problema, porque de fato, embora as pessoas às vezes até tentam negar houve já pesquisas, questionários feitos a respeito disso porque o que as pessoas mais valorizam e o que as pessoas mais gostariam de ter de volta é sua autonomia física e mental, sua independência como pessoa, como ser humano e aquelas pessoas que não tem isso nos anos finais de vida, aquilo abala aquela pessoa internamente psicologicamente, porque nós somos seres sociais, mas que de fato nós queremos ter autonomia nós internamente queremos ter a sensação de que temos o controle sobre a situação de vida como um todo então basicamente é isso, a cura das doenças não está na farmácia e com isso eu trago, ligo a um outro ponto a vocês onde está a cura, porque de fato, apesar de ser uma palavra que não deve ser muito usada na sua maneira mais pejorativa, o que acontece, algumas pessoas podem entender de forma errada mas se a pessoa não nasce doente, com exceção daquelas pessoas que nasceram com alguma doença genética e congênita, a pessoa não nasceu com diabetes, não nasceu com pressão alta, não nasceu com obesidade não nasceu com hipotiroidismo, não nasceu com inúmeros outros problemas ou seja, através dos hábitos de vida daquela pessoa, através daquilo que ela cultivou nas suas escolhas alimentares e em todas as outras escolhas de um estilo de vida como um todo ela foi desenvolvendo uma perda de saúde que em algum momento específico culminou teve o desfecho naquela doença, para uns vai ser hipotiroidismo, para outros alguma doença autoimune para outros diabetes, assim se segue, assim por diante ou seja, se é através dos hábitos de vida que essa pessoa cultivou e desenvolveu aquele problema e aí chega a ser até um pouco pesado, dependendo de qual ponto de vista dessa pessoa porque é aquela questão, a pessoa, geralmente a pessoa coloca a culpa na genética meu pai teve diabetes, minha mãe teve doença cardíaca, então eu vou ter esse problema mas, apesar de ter a predisposição genética, a pessoa só vai desenvolver, ativar esse gatilho se a pessoa tiver os mesmos hábitos de vida então, se a pessoa não entende que ela tem a responsabilidade sobre seus atos sobre suas escolhas e que ela é a pessoa responsável por mudar ou não ou às vezes continuar no mesmo caminho, que vai ser o que vai levar a tais doenças específicas a pessoa sempre busca responsabilizar uma terceira ação, uma terceira pessoa e nunca assume a responsabilidade, de fato é isso se a cura das doenças não está na farmácia você é o responsável pelas suas escolhas alimentares, pela sua rotina de sono por praticar ou não atividade física por estar em contato com a natureza, como no ambiente como esse aqui por praticar meditação ou não, buscar o controle emocional por suplementar, talvez, aqueles nutrientes que você possa estar deficiente e buscar corrigir aqueles que talvez você esteja em excesso e fazer todo esse contexto de mudança de estilo de vida que vai te trazer, obviamente, uma transformação, uma qualidade de vida que você nunca teve ou que você nunca pensou experimentar tudo isso vai estar propiciando de forma positiva ou negativa vai estar te colocando num caminho de desenvolver doença ou de desenvolver saúde e aí, se você se coloca num caminho de desenvolver saúde fazendo boas escolhas em todos esses aspectos mencionados você, muito provavelmente, não vai ser uma pessoa que vai depender de uma farmácia e aí, de fato, se você faz más escolhas nesses aspectos todos mencionados mais cedo ou mais tarde a conta vai ser cobrada a conta chega e aí, muito provavelmente, você vai ser uma pessoa dependente de algum medicamento pensando que talvez esse medicamento seja a sua cura mas não, como mencionado, a cura não está na farmácia geralmente a cura está na cozinha e aí, como diria Hipócrates, o próprio pai da medicina moderna há mais de 2.500 anos basicamente 400 anos antes de Cristo deixe que seu alimento seja o seu remédio que seu remédio seja o seu alimento ou seja, nós devemos buscar no alimento e até abrangendo ainda mais essa frase que seus hábitos de vida que suas escolhas de estilo de vida sejam o seu remédio que não um remédio de uma farmácia químico que vai bloquear alguma questão metabólica no seu corpo alguma molécula sintética ou seja, que para o seu corpo é um ET é uma molécula estranha, ele não reconhece aquilo ao contrário de um nutriente de uma vitamina, de um mineral essencial tudo isso vai ter algum aspecto positivo ou negativo e aí que você possa fazer boas escolhas porque a cada garfada ou você está colhendo saúde ou você está colhendo doença a cada garfada ou você está escolhendo uma garfada digamos assim que vai ter uma ação anti-inflamatória no seu corpo ou uma ação inflamatória e a pergunta que eu deixo para finalizar esse vídeo é qual escolha você vai fazer? a escolha da saúde ou a escolha da doença? e saiba que se você fizer a escolha da doença na alimentação, na questão de exercício na rotina de sono e assim por diante muito provavelmente você vai ser mais um cliente passivo e permanente da indústria farmacêutica e a questão que eu deixo é realmente será que você quer isso? nos anos finais de vida perder sua autonomia física e mental pelos hábitos que você colheu décadas antes ou você quer ser uma pessoa independente com autonomia física, mental com saúde, qualidade de vida porque é isso que as zonas azuis ao redor do mundo tem mostrado aquelas pessoas que tem maior expectativa de vida maior qualidade de vida menor índice de doenças crônicas que chegam aos 100 anos as pessoas dizem ah, eu não quero viver 90 ou 100 anos mas as pessoas dizem isso porque o estereótipo é de chegar nessa idade doente mas e se você chegar aos 90, 100 anos totalmente independente com autonomia física, mental andando de bicicleta praticando atividade física dormindo bem sem problemas crônicos e doenças metabólicas com certeza você gostaria de viver mais basicamente é isso galera compartilha esse vídeo nos grupos de família deixe seu comentário sugestão deixe seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito para ajudar o nosso canal tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri